Um homem bate na esposa e põe fogo na casa. Ayrton achava que Isabel, imagine aí a foto do casal, estava dentro de casa. Ele queria, na verdade, pôr fogo na casa com a mulher. Da pôr da morte, perdeu tudo. A casa, o carro, a moto, tudo foi consumido pelas chamas. O sítio onde ela morava com os dois filhos e o marido foi incendiado pelo próprio companheiro. A intenção de Ayrton Daniel Reis não era só acabar com a casa e com os bens da família. O homem de 35 anos, antes de atear fogo na casa, fechou as portas, achando que Isabel e a filhinha do casal estivessem dentro do imóvel. Isabel conseguiu escapar da morte, mas não das agressões do marido. Os hematomas estão por todo o corpo. O medo que Isabel sentiu pela vida dela e pela vida da filha ainda está bem vivo nas lembranças. Eu vi que ele ia me matar, ele ia me queimar viva, eu e a menina. A discussão entre o casal começou por volta de 4 horas da tarde. Ayrton já tinha trabalhado na plantação que eles mantêm aqui no fundo do sítio. Perguntou para a mulher onde estava a chave da moto. Isabel disse que não sabia onde estava, onde ele havia guardado. Ayrton era quem tinha usado a motocicleta pela última vez. Ela pediu para que o marido tivesse calma, que juntos eles iriam procurar. Mas Ayrton não aceitou essa proposta da mulher e começou as agressões. Isabel ainda tentou correr para pedir ajuda para os vizinhos que moram aqui, nos fundos do sítio. Ayrton correu atrás da mulher. Ele continuou a agredir Isabel. A todo momento, Isabel tentava proteger a filha de um animeio que estava no colo dela. Ela pedia para que o marido tivesse cuidado, para que parasse de bater nela para não machucar a criança. Ayrton então tirou a menina do colo de Isabel e levou a criança para dentro da casa, a casa principal aqui do sítio. Colocou a menina na sala. Quando retornou, Ayrton estava com um galão nas mãos. Foi nesse momento que Isabel percebeu uma única oportunidade de fugir. Ela deu a volta aqui por trás do sítio, pegou a criança no colo e fugiu. O marido tentou alcançar a mulher, que foi socorrida por uma vizinha. Ele pôs o fogo em tudo aqui, ele correu para lá. Ele foi e viu que eu já estava tindo, que eu não estava aqui, que eu estava lá. Ele achou que nós estávamos queimando dentro de casa. Aí eu corri. Aí a minha vizinha pediu para ele respeitar o terreiro dela, para ele não me fazer mal lá. O relacionamento, que durou pouco mais de dois anos, começou na roça. Ayrton trabalhava na colheita de café. Logo veio a primeira filha e já no início da gravidez, começaram as agressões. Aí foi acabando o dinheiro, eu grado, faltando as coisas dentro de casa, ele desempregado. Aí foi a primeira agressão e eu estava grávida dela de quatro meses. Ayrton Daniel dos Reis fugiu depois de colocar fogo em tudo. Enquanto o prestava queixa na polícia contra o marido, Isabel descobriu que Ayrton era foragido da justiça. O homem, que também teria agredido a ex-companheira, estava com um mandado de prisão contra ele, por não pagar a pensão dos filhos do primeiro casamento. No dia seguinte às agressões, Ayrton se entregou à polícia. Mas a prisão do marido não traz segurança para Isabel, que tenta superar o trauma e o medo para recomeçar. Eu tenho medo e ele é um homem de cumprir, porque o que ele fez, igual ele por pouca coisa, ele fez tudo isso. Você imagina, olha, se ele saindo da cadeia, ele vai me matar. Eu não tenho proteção nenhuma, eu não vou ter. Eu tenho um chamado do urgente do helicóptero da Record. Continua tenso o clima na Avenida Paulista devido ao protesto. O comandante Hamilton é você. Diga lá, Juan. Nós perdemos a comunicação. Aparece juntando e testem agora a consolação. Você vê que é um grupo muito grande, a polícia militar acompanha de perto. Tudo indica que esse grupo aqui são de manifestantes tranquilos, viu, Bates? Não são aqueles baderneiros. A polícia militar mantém o cordão de isolamento para defender, para manter eles seguros e as pessoas também que estão em torno aqui da descida dessa passeata. Lembrando que lá embaixo, próximo à Praça Roosevelt, na Augusta e em outros pontos de São Paulo, alguns baderneiros acabaram descendo, destruindo tudo. A polícia militar acompanha de perto as motos da ROCAM, tem facilidade no deslocamento. Junto com dois helicópteros Águia, ficam aí de olho em tudo. Lembrando que a polícia militar registra toda essa manifestação, Bates. Olha, uma nova correria ali, hein? Fecha ali. Fecha ali uma nova correria. É o que eu te digo, comandante Hamilton. Na verdade, não dá para ver pelo rosto, não dá para ver pelo tipo de vestimenta, pelo tipo de comportamento, se é manifestante ou se é vândalo infiltrado na manifestação. Do nada, a correria começa e eles ficam só aguardando, na verdade, o momento exato em que manifestantes pacíficos se juntam para a explosão acontecer e começar o confronto com a polícia. Eu vou acompanhando. Se tiver qualquer nova informação, você pode me chamar, comandante Hamilton. Você tem prioridade. Policial militar. Policial militar se desentende com essa moça, que era namorada. Os dois se conheceram na faculdade de Direito, estavam juntos há quatro meses, mas depois, de um certo tempo, ele resolveu dar um basta na situação. Na verdade, ela não queria mais nada com ele. Um homem extremamente ciumento. Vem para mim, por favor. No exato momento em que ele recebe a notícia da namorada que o relacionamento não iria adiante, ele comete o pior, comete uma barbaridade, friamente, pega o telefone, liga para os colegas de farda, para os colegas policiais militares e confessa friamente o crime. Veja. Poucos dias após o crime, o silêncio ainda domina este condomínio em Salvador. Foi aqui que Equelânia Faro de Menezes, de 29 anos, foi assassinada. O acusado é o próprio namorado. O policial militar Edson dos Santos Trindade, de 37 anos, que morava aqui sozinho já há alguns anos. Segundo vizinhos, após uma discussão do casal, um disparo de arma de fogo foi ouvido vindo deste apartamento na noite da última quinta-feira. No dia seguinte, Edson ligou para a polícia e informou sobre o crime. Uma guarnição da base comunitária do Nordeste de Amaralina esteve no local e encontrou Equelânia morta. Amigos informaram que o casal se conheceu na faculdade. Os dois faziam curso de Direito e estavam juntos há quatro meses. Equelânia era da cidade de Aracaju e mudou para Salvador para estudar. Edson é policial desde 2008 e está lotado na 40ª Companhia do Nordeste de Amaralina. Vizinhos informaram a nossa equipe que ele tinha um comportamento agressivo. Um vizinho que não quis gravar entrevista disse que há cerca de um ano, o policial Edson chegou a discutir com uma moradora por causa dos gatos que ela criava e chegou a agredi-la. O caso foi registrado na delegacia de Pau da Lima. Na noite do último domingo, Edson resolveu se entregar. Ele está preso no batalhão de choque da polícia militar em Lauro de Freitas. Em depoimento, Edson disse que não lembra das circunstâncias do crime e que não discutiu com a namorada. Olha, acaba de me chegar a informação de um dos crimes mais bárbaros que aconteceram em São Paulo. A polícia finalmente conseguiu por um fim. Por um fim, num mistério, quem teria matado o estudante Luan, de 18 anos, a polícia chega até esse homem. Quer ver? Enche a tela. Esse é o rapaz, o Luan, um estudante, um menino extremamente querido pela família, bom filho. E do lado esquerdo está o assaltante, está o assassino. Aí você pergunta para mim, mas ô Bate, você embaçou a imagem do assassino por quê? Porque ele está morto? Não, não está morto. Bate, por que você então embaçou a imagem do assassino? Vem para mim, por favor. Porque simplesmente o rapaz, o rapaz que tirou a vida desse jovem estudante universitário de 18 anos é menor de idade. É menor de idade e para a legislação brasileira é um coitadinho que não sabe o que faz e que não merece uma punição decente, como se fosse adulto. Esse estudante Luan estava no ponto de ônibus com duas amigas, o bandidinho menor de idade, bandidinho menor de idade, chega, pede o celular, o Luan não reage e mesmo assim foi morto. Põe no ar. O menor, conhecido como Grelha, foi apreendido por policiais do DP Sede de Cubatão na noite de ontem, no bairro Bolsão 8. A vítima tinha 18 anos e aguardava o ônibus em um ponto da avenida Francisco Glicério, em Santos. Luan Oshiro estava com duas amigas, quando dois indivíduos, um deles armado com revólver, se aproximaram por trás e anunciaram o assalto. Os criminosos exigiram o celular, mas antes mesmo que o rapaz entregasse o aparelho, o bandido atirou, aparentemente sem motivo. Os últimos passos de Luan e as amigas, antes do crime. Por conta da futilidade do motivo, o roubo de um celular, o crime causou ainda mais revolta em amigos e familiares da vítima. Dias depois, a polícia chegou a anunciar um suspeito. Seria um outro menor que morreu durante um assalto. Mas, segundo informações da própria polícia, foi para não atrapalhar a investigação. Grelha já havia sido identificado como autor do disparo duas semanas após o crime. E uma outra história, hein? Uma outra história inacreditável. Olha só o que amigo da onça. Leandro e Rita viajaram para comemorar as festas de fim de ano. A história só foi descoberta hoje. Eles, então, deixam a casa aos cuidados de um casal, que o casal, na verdade, julgava ser muito próximo a eles. Ser um casal de confiança. Mas, quando Rita e o marido chegam na casa, que ficou sob os cuidados dos melhores amigos, que, no caso, são esses dois, o Nilson e a Cláudia, não tinha mais nada. Fizeram uma limpa completa na casa. A polícia, então, começa a desconfiar que os melhores amigos, na verdade, poderiam ser os ladrões. O casal foi encontrado, foi preso, mas, como não houve flagrante, a polícia não está conseguindo deixar os amigos da onça na cadeia. Veja só, Brasil. Cláudia Suellen Bandeira e Nilson Crens Cruel foram presos em um bairro de Alvorada. No lugar, a polícia encontrou os objetos furtados e até mesmo drogas. E constataram mais de dois quilos de maconha. Essa maconha pertencia ao casal? Não, essa maconha, num primeiro momento, não pertencia ao casal. O furto aconteceu durante o Réveillon. A família de Leandro e Rita viajou e deixou a casa sob os cuidados do casal de amigos, que, por fim, se revelou criminoso. O prejuízo foi de mais de 35 mil reais, como a repórter Amanda Silva mostrou. Imagine você, voltando para casa, entrar no local e encontrar um verdadeiro vazio. Não tem eletrodomésticos, não tem as roupas, não tem os móveis, não tem nada que você conquistou por anos. É para acabar com o fim de ano e o começo de ano de qualquer família, né? Isso aconteceu com essa família aqui, do Leandro e da Rita. Eles chegaram em casa da praia e, olha só, não tem televisão, não tem eletrodoméstico. A prisão do casal poderia significar que a justiça foi feita. Mas não é bem assim. Nós voltamos à casa do Leandro e ele vai explicar por que, Leandro. Pois é, ontem era por volta das quatro horas. O sargento Batista, da Brigada Militar, tinha me ligado informando que havia pego o casal, né? E nós fomos à delegacia e realmente encontramos eles lá, os gemados, presos, eles e mais dois lá. E, estando na delegacia, saí de lá, às nove horas eles estavam lá, ainda tudo fazendo a parte burocrática, burocrática, preenchendo o papel, mas a informação que eu tenho hoje de manhã é que eles já estão soltos, né? Não foram presos porque, não sei, não consigo entender essa justiça, não consigo entender nada mais nesse país. Eu quero falar com a senhora aqui, que é a esposa do Leandro, né? E como é que encara tudo isso, sabendo que eles foram presos, algumas coisas recuperadas, mas eles já estão lá? Ah, é muito triste saber que soltaram eles, né? Isso que é o pior. Porque eles podem até voltar e querer fazer alguma coisa, né? Querer se vingar. O pior de tudo é isso. Isso que passa o tempo todo na sua cabeça. Não tem justiça. Os objetos recuperados pela polícia ainda não foram restituídos. Mas, ao menos, a caturrita de estimação já está de volta. Aos poucos, a família tenta retomar a rotina. Incrível como a gente foi enganado. Incrível como a gente foi enganado. Você vai vendo o helicóptero da Record, a tropa de choque nesse momento. A tropa de choque nesse momento vai avançando rapidamente. Eu tenho novas informações com o nosso comandante, o Hamilton. Bate os vândalos, se juntaram aqui próximo à Avenida Angélica, atrás da consolação e simplesmente bloquearam. Tentaram, na verdade, bloquear a via. A polícia militar jogou uma bomba de efeito moral para conseguir dispersar esses manifestantes. E, mais uma vez, aquela grande correria. Bate, eles foram correndo, descendo a Avenida Angélica. E, por onde passavam, infelizmente, foram chutando carros, derrubando lixeiras e causando transtorno aos motoristas que passavam pelo local. Bate. Repórter Bruno Piruca, 8 da noite em ponto, em São Paulo. Fala, Bruno. Bate. Um catador de latinhas estava passando no momento da confusão. Ele acabou sendo atingido na perna por um truimento ré. E foi socorrido no local, mas não precisou ser levado para o hospital. Uma outra jovem que estava também no bifesto, ela acabou sendo atingida na altura da barriga, teve um ferimento leve, foi socorrida também pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, viu, Bate? Já tenho informação de uma pessoa presa, o comandante Hamilton me chama novamente, helicóptero Águia da polícia, pede para o outro helicóptero agora fazer o apoio, porque enquanto um vai passando informações para os policiais por terra, onde estariam os vândalos que tocaram o terror na Paulista e na Consolação e depredaram patrimônio público, o outro helicóptero vai fazendo a filmagem, na verdade, o que é prova, o que é prova importante para depois prender quem está tocando o terror. Comandante, Bate, exatamente, você vê aí no detalhe o Águia que faz o registro das imagens, lembrando que a polícia militar utiliza também... Olha, Bate, mais uma correria, vou tentar te mostrar aqui. O que é que está acontecendo aí, comandante? O que é que está acontecendo mais? Bomba de efeito moral? É isso, uma correria. Uma correria, você vai vendo. Você vai vendo nas imagens ao vivo do helicóptero da Record, vamos com calma. Eu peço tranquilidade para a polícia, eu peço, por favor, aos manifestantes parcimônia, porque a gente não pode ver mais uma vez as cenas de sexta-feira se repetirem hoje. Veja só ali o vândalo, olha, fecha lá. Estão colocando, estão pegando lixo, estão jogando nesse momento no meio da rua para impedir o avanço da polícia. Estão correndo cada vez mais, estão extremamente rápidos, porque possivelmente atrás a tropa de choque está apertando o passo. A tropa de choque vai apertando o passo, e reforço foi pedido agora, porque ainda tem muito vândalo, muito bandido, infiltrado na manifestação. Não é isso, Bruno Peruca? Exatamente, viu, Bate? Eles estão aproveitando, pegando esses lixos que estão na calçada, jogando esses lixos no meio da rua, e tem um grupo que faz esse primeiro trabalho de... A polícia estão voltando. Bate. E tem um segundo que vem depois atiando fogo, tudo para poder inibir a ação da polícia. Fala, Juan, fala, comandante. Bate, pois é, você viu que eles desceram a rua, deram de cara com viaturas da ROCAM. Como eu disse, as motos têm facilidade de deslocamento, Bate. Eles vão cercando esses vândalos, só que eles correm para o outro lado, é uma verdadeira caça de cão e gato, Bate. Eles saem correndo de um lado, a polícia militar chega do outro ponto, joga a bomba de efeito moral para poder dispersar esses manifestantes, esses vândalos, na verdade, e simplesmente eles correm para um novo ponto, por onde passam, acabam deixando um rastro de destruição, Bate. E você repara o jeito que eles agem. Eles tocam terror, quebram as lojas, quebram bancos, destroem casas, colocam todas essas barricadas com fogo no meio da rua, e quando a polícia passa, eles diminuem a velocidade do passo, para, na verdade, os policiais acreditarem que nada tenha acontecido. Uma outra correria ali, hein? Uma outra correria. São as motos da ROCAM que se aproximam, as motos da ROCAM que se aproximam vão revistar agora. Os policiais estão dando ordem para que essas pessoas parem de correr, para que a revista aconteça. Parece que tem uma criança até no meio disso. Deus me perdoe, que coisa. Não é possível que alguém leve criança numa manifestação dessa. Levam para dificultar só o policial, para constranger o policial. O policial fica constrangido e acaba não agindo. Eu vou voltar daqui a pouco. Olha, olha o policial. Quase atropelou uma pessoa ali, quase atropelou uma pessoa. Vamos com calma. Eu peço calma, por favor. A gente imagina o nervosismo dos homens da PM. O policial desce e coloca a mão na arma para tentar intimidar os vândalos que tentam correr no sentido contrário, no sentido oposto, para onde vieram. A tropa de choque já está recebendo informações pelo helicóptero Águia, do ponto exato onde os manifestantes estão se reunindo. Lixos foram arremessados no meio da pista. Uma bomba de efeito moral foi lançada agora novamente. O repórter Bruno Peruca me avisa, inclusive, que uma pessoa presa, já há uma pessoa presa na delegacia da área. Repara ali. O policial deu, usou o cacetete, usou o cacetete para dar o golpe num dos homens que resistem, que resistem à ordem de parada. Na verdade, os policiais estão tentando cercar para conter esse grupo, que segundo informações da inteligência da polícia, no helicóptero Águia, é exatamente esse grupo que colocou fogo agora na Avenida Paulista. Pois não, comandante Hamilton? Bate, exatamente. A polícia militar está fazendo um grande trabalho na questão de cerco desses baderneiros. Eles simplesmente passam informação, trocam informação com Águia e conseguem fazer o cerco. Os manifestantes dão de cara com a polícia militar na outra rua, só que eles correm, Bate, para outro ponto. Infelizmente, eles disfarçam, fingem que são pessoas de bem. E aí, de repente, se juntam novamente e outra confusão começa em outro ponto. Bate. Eu volto já, eu volto já com você, comandante Hamilton, vamos monitorando.